Fala galera, seguinte, essa válvulinha aqui, ela não tá do jeito que eu gostaria, vou dar um jeito nela, acompanha aí. Aqui é o seguinte, como funciona o Ismael, ele que faz essas maravilhas, o fermentador é excelente, curti demais mesmo, mas quando ele fez isso aqui pra mim, ele falou, puta Robinho, eu tô sem a válvula de alívio, que é esse cara aqui, que é uma válvula de segurança na verdade, em 2.5, 2 bares, eu vou colocar uma outra aí pra você, mas depois você precisa dar um jeito, tá bom, ele meteu uma de 135 PSI, que deve dar em torno de 10 bares, é coisa pra cacete, explode o fermentador, mas ela não alivia, entendeu? Bom, pelo menos salva ela, né? Bom, tentei procurar aí uma, encontrei essa daqui, essa. Uma mierda, essa aqui é uma porcaria, não consegui fazer funcionar, ela não veda, ela quando bate 0.5 ela já abre, então, não funciona. Aí não contente, o Robinho, o famoso do it yourself, desmontei ela, não serve pra nada. Como funciona ela? Quem faz a vedação é o seguinte, o ar, a pressão ela vem por aqui e ela sai aqui por cima, o fundo dele é meio cônico, quem faz a vedação é essa esfera, então essa esfera fica lá dentro. Aí tem uma molinha aqui em cima, essa molinha é quem faz, parece, a esferinha aqui ó, na minha mão, essa molinha empurra a esfera pra baixo, dando a pressão, segurando a pressão lá dentro. E aí, conforme mais apertada é a mola, mais pressão ela segura. Então, se ela estiver bem leve, ela vai segurar ali um bar, um exemplo, eu apertei, eu tensionei a bolinha, entendeu? Então, ela funciona dessa forma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar a molinha, vou pegar essa molinha, que é uma molinha mais macia, tirar aquela lá e tentar trocar. Se não der pra trocar aquela, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar alguns elos daquela outra, então eu vou cortar um elo e fazer um teste, outro elo e fazer um teste, até ele começar a aliviar com dois, dois e meio. Legal? Vamos lá. Vou desmontar o outro agora. Pra desmontar, simplesmente eu seguro a parte de baixo e solto essa porquinha daqui de cima. Ó, ela é bem sensível. E aqui eu já tenho acesso à mola, que eu estou dizendo. Eu vou tentar trocar somente essa mola. Esse aqui já é um sistema diferente, ele não usa esfera. Ele usa esse trequinho aqui só. Mas a ideia é a mesma. A mola calça aqui, em cima. E ela fica tensionando. Ela fica empurrando isso daqui pra baixo. Aqui tem uma tampinha de borracha, ela encosta lá no fundo. Então é como se alguém ficasse segurando aqui. Então, por exemplo, se eu segurar com média força, digamos, aí vai ser 5 bares. Um exemplo. Se eu aliviar, cai pra 1. E se eu apertar bem forte, vai pra 12. Então é isso daí que funciona. Eu tô achando que a outra molinha não vai ser suficiente. É, ela não vai, acho que ela não vai dar pressão alguma, pra ser sincero. Ficou bem molinha. Agora eu consigo levantar até com a mão. Vamos testar, né? Vou encher de água aqui e colocar a pressão. Então tem água até a boca aqui, praticamente. Vamos dar um pouco o ângulo e vamos testar. Olha lá, já tá liberando, ó. A bolinha dela. Marcando um bar. Ficou muito baixo. Vamos fazer o seguinte, tirar. E vou tentar com a mola original dela. Então estou levando em consideração o seguinte. Essa é a mola original. Essa é a que aliviou em um bar. Essa daqui, ela tem uma tensão bem parecida com essa, apesar de ser menor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui, ó. Ou ela, eu vou cortar aqui. Ela vai ficar um pouco mais alta do que essa daqui. Olha lá. Então eu cortei com o alicate mesmo. Tá? Acabei de tirar essa parte. Com o alicate mesmo, vou planar pra encostar ela aqui, pra ficar igual desse lado. Ela ficou mais ou menos assim, então. Não consegui planar muito, mas eu tirei toda a rebarba. Vou instalar ali agora. Agora, coloquei. Ela ficou bem mais baixa. Aqui pode ser um aperto com a mão mesmo, que não tem como vazar. Quem está segurando é a mola. Quem está fazendo a funcionalidade de vedar é a borrachinha lá embaixo. Não essa porquinha. Essa porquinha aqui eu estou apertando com a mão. Não precisa mais do que isso. Vamos lá, vamos de novo. Chegou a um bar, até agora nada. Se eu puxar, alivia. Mas ainda não está aliviando. E o sabão não deixa a gente mentir. Sem vazamento. Um bar. Agora, eu vou aumentar a pressão aqui. Comentei para dois bares. Aqui não chegou em dois ainda. Vamos aguardar. Está mandando 2.3. Só que, na verdade, aqui está marcando 2.1. Ainda não é. Agora parece que começou a aliviar. Está bem perto. Vamos aumentar um pouquinho. Não, ainda não. Eu vou desmontar e tirar mais um pouquinho da mola. Coincidentemente, ficou do mesmo tamanho da outra. Só que ela é um pouco mais dura. Agora dá para perceber que ela é um pouco mais firme. Vamos ver como é que fica. Não encaixo de novo. Olha lá. Acho que agora eu consegui. Aqui eu estou mandando três bares. Aqui está em três bares. Mas acho que vou baixar mais um pouquinho. Mas, olha. Está aliviando. Está aliviando em três. Mas vou baixar. Quero que alivie em dois. Aqui mais um bifinho. Agora ela ficou menor do que a mola de dois bares. Apertei com a mão. Creio eu que seja o último teste. Agora sim. Está aliviando muito bem. Olha lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou fechar. Não estou permitindo mais que eu entregar. Vamos ver como é que quando ela fecha. Ela está aliviando. Mas eu acho que eu consegui cravar em dois. Parou em 1.9. Então é isso. Tudo ajustado. Então a gente vai para o aperto final. Esse aperto aqui é só para encostar. Não precisa de força. Resolvido. Então galera. Fica mais uma dica aí para vocês. Dá para ajustar aquele cara. Só ter paciência. Vai com calma. Vai tirando bifinho por bifinho. Você chega onde você quer. Beleza? Isso aí. Cheers. Fica mais aí. Tchau.